Boa noite, está no áudio, irmãs, crianças. As notícias divertidas para vocês. Garida fica doida e briga com o Pato Donald. Ela virou uma piscopata. O namorado da Barbie foi visto no salão de cabeleneiro. Adivinha o que o namorado da Barbie foi fazendo no salão? O que? Foi fazer a Barbie, é claro. O ônibus aumenta o preço para 5 reais. Minha mesa é 10 reais e vou comprar dois ônibus. Essa mês que vem é a temporada de furacão. Minha mesa chama os protetores de animais. Por quê? Porque eles não deixam furacão, ué. Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe.